No Flow No Flow No Samba, No Rap, Tambor No Céu igual meu Redentor Agradeço ao nosso Senhor No Flow Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Negou Até vim com o samba Tocou nem maré No Flow Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Negou Até vim com o samba Tocou nem maré No Flow Coeira No Flow De finza que chute Campo no barro na canela Maloqueiro Fute Calento É arte de chão Ouro de favela Imaginei Que boy do charme Pontei Estilo Charles Estilo Pra fazer a quebrada Cantar O tema é tipo Emicilão Vim pelas taças Põe 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 Choro Põe Tesouro E o coro Grita Eu sou Sonador Põe Música